O evento mais esperado pela comunidade cristã teve sua data definida. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, a Omean, o pastor Moisés Castilho, anunciou em coletiva de imprensa realizada no mirante Lúcia Almeida a realização da Marcha para Jesus 2024 e suas atrações. A Marcha para Jesus 2024, neste ano, completa 30 anos da sua existência e como o prefeito Davi Almeida afirmou, já faz parte do calendário do município daqui de Manaus, um evento muito esperado pela comunidade cristã. A Marcha para Jesus que existe há 30 anos e que este ano será comemorada a sua 30ª edição, nós temos a honra de convidá-los a fazer o lançamento deste evento que se tornou nacional e mundial, que acontece sempre na primeira semana de junho. Excepcionalmente este ano, comemorando os 30 anos, nós vamos fazer a marcha acontecer no dia 10 de agosto. Por quê? Porque aventou-se a possibilidade de nós trazermos a maior atração góspel mundial para a cidade de Manaus. O presidente da Ordem dos Ministros Evangelicos do Amazonas aproveitou a oportunidade para convidar os pastores da cidade e estendeu o convite para os interiores. Eu quero aproveitar agora a oportunidade de convidar os nossos pastores dos interiores, venham para Manaus, tragam suas caravanas, vamos votar aqui na cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.